Quero agradecer a todos vocês que estão aqui presentes, ao professor Jorge Renato Reis, ao professor Gonzaga Adolfo, dizer que a gente está fazendo essa atividade já há oito anos com a Livraria Saraiva, quase oito anos, o ano que vem a gente está tentando fazer um projeto mais estruturado, com mais desafios e para isso a presença de vocês com certeza é fundamental. Agradecer a minha amiga que dirigiu aí junto comigo o documentário Luz do Cárcere, que trabalha, defendeu o trabalho de direito autoral que está aí, a todo mundo do TJ também, do Tribunal de Justiça, que sempre prestigia, a Comissão de Direitos Humanos da colega Ana Carolina também que está aqui, enfim, se eu esqueci algum nome, mas de coração que a gente agradece e abre então os trabalhos aqui para o Jorge começar abordando e perguntas ao final da atividade e a gente sempre incentiva a fazerem as perguntas, vão pensando nas perguntas e o certificado é para quem ficar até o final do evento, então assinem o livro de presença que a gente entrega no mesmo dia. Obrigada professores e na maior satisfação. Bom, boa noite gente, é um prazer muito grande podermos estar aqui, queremos inicialmente cumprimentar a Carmela, essa batalhadora do direito, que tem feito um direito diferente, tem conduzido o direito de forma jornalística e com isso faz com que possamos todos, como população, como comunidade, como sociedade, entender o direito como partícipe da vida de todos nós e não como uma coisa para os operadores do direito, mas uma coisa que implica na vida de todos e de cada um de nós e isso é fundamental. Então, cumprimento a Carmela, cumprimento todo o trabalho que ela realiza, a equipe dela, sua mãe, que sempre está presente, tivemos prazer de conhecê-la. Para mim é uma honra também muito grande poder estar junto com o professor Contraga Adolfo, hoje uma autoridade na área do direito autoral e que tem muito bem representado o nosso estado por esses rincões afora, não só do Brasil, mas na seara internacional na área do direito autoral. Tive o prazer e o privilégio também de participar junto com o professor Gonzaga Adolfo, da comissão do Ministério da Cultura, que elaborou um anteprojeto da nova lei de direitos autorais, ainda no governo anterior, projeto esse que bernou um novo governo e que nós estamos esperando que acorde. Recentemente tivemos algumas expectativas, né Gonzaga? Acreditamos que num momento, talvez breve, possamos ter novos os ares nesta seara que é fundamental para um novo direito de autoral. Embora nós tenhamos ou estejamos defendendo essa nova lei, dizemos que o fazemos mais em função de uma cultura que nós temos uma cultura codicista, porque ainda precisamos do código, ainda precisamos da lei infraconstitucional para aplicar o direito. Todavia, como nós temos trabalhado em nível de pós-graduação com a temática da constitucionalização do direito privado, temos defendido também que independente de termos a nova lei, ou pelo menos uma lei moderna, que interprete a realidade dos fatos, como os fatos se postam na realidade e na atualidade, que possamos fazer essa interpretação da lei infraconstitucional como determina uma hermenêutica moderna, de acordo com a Constituição. E esta tem sido a nossa batalha já há mais tempo, para que possamos atualizar o nosso direito autoral. Porque está, sem dúvida alguma, desatualizado. Enquanto todos os demais institutos do direito privado, primam por uma funcionalização, por uma visão social, e aí nós falamos de função social da propriedade, função social do contrato, função social da posse, enfim, função social da empresa, das áreas mais privadas possíveis, como é a empresa, e o direito autoral tem se mantido equidistante dessa visão social. E no momento em que as novas tecnologias aliadas à internet têm suscitado uma nova maneira de ver e de se ocupar e de se trabalhar a obra protegida. Por que que no Brasil o livro é tão caro? Por que que o CD é tão caro? Por que que a cultura é tão cara? É justamente contra isso que nós temos hoje trabalhado, e é contra isso que nós temos participado de seminários por esse Brasil afora, defendendo que possa haver uma socialização nessa cultura. E aqui não há nenhum discurso contrário aos autores. Muito antes pelo contrário. Porque nos consideramos um autoralista, ou seja, alguém que trabalha também pela proteção dos autores. Então, nenhum discurso contrário ao direito do autor, ao seu dever mais sagrado, de ser remunerado pela sua criação intelectual, pelo seu trabalho. Mas o nosso discurso é isto sim, pela possibilidade de termos um acesso maior à informação, à cultura e à educação. E esta só é possível à medida em que possamos ter uma acessibilidade de custos. E essa acessibilidade de custos só é possível quando nós realmente mudarmos a forma como hoje interpretamos toda essa proteção. Estamos num momento, na atualidade, em que a informação, o conhecimento e essa evolução rápida na tecnologia determinou um novo modelo de sociedade. Um novo modelo que nós passamos a denominar como sociedade de informação, na qual, inclusive, é objeto de pesquisas na pós-graduação do professor Gonzaga Dovo. E esta sociedade de informação tem justamente o seu fundamento na informação e no conhecimento. E nesse momento em que precisamos dar vida a essa sociedade da informação, a internet, através da possibilidade de digitalização desse conhecimento, coloca ao nosso alcance, como coletividade, a um custo barato e até mesmo, às vezes, gratuito, esta informação, este conhecimento e esse acesso à educação. Mas aí nós nos defrontamos com esta lei, com esta proibição que criminaliza. Nós somos criminosos no momento em que fazemos um download, por exemplo, uma cópia simples da internet de algum programa, de alguma informação que a obra considera como protegida. Ora, assim, hoje, podemos dizer que grande parte da população da brasileira, nos termos legais, é criminosa. Enquanto a lei anterior, a lei 59 e 88, permitia que nós fizéssemos uma cópia para uso privada. Hoje, a atual lei não permite mais essa cópia, nem para uso privado. Ou seja, recrudeceu. Enquanto todas as demais normas, dizíamos, busca a socialização, busca a sua função social, a lei de direito autor recrudeceu. Aumentando o prazo protetivo, de 60 para 70 anos, após a morte do autor. Ou seja, se o autor publicar sua obra com 30 anos e viver até os 80, idade hoje, quase idade média do brasileiro, graças a Deus, nós teremos 120 anos de proteção. Os tataranetos do autor estarão sendo beneficiados com os rendimentos que essa obra permite. E, em consequência, a coletividade estará pagando mais por essa obra, até que ela caia em domínio público. Então, podemos somente por aí já verificar que há um certo exagero nessa proteção. Mas eu nem falo nisso. Por que eu não vou viver 120 anos? Nós estamos preocupados com hoje e com agora. O que nós queremos agora é poder associar esta facilidade da digitalização do conhecimento através dos meios tecnológicos e podermos nos apropriar desse conhecimento, não sem a remuneração devida ao autor, mas acharmos um equilíbrio, um meio termo, que nos permita, sim, fazer valer esta sociedade de informação a partir dessa facilidade que a internet e os meios tecnológicos nos propiciaram. Porque, se não, toda vez que comprarmos um CD e fazermos uma cópia para o nosso iPod, nós estaremos cometendo um crime. Um crime de pirataria. Se, toda vez que nós baixarmos um livro, um livro da internet, nós estaremos cometendo um crime. E isto hoje é prática quase usual. Um filme da internet. E hoje isto é uma prática quase usual. que a internet nos permite, nos propicia, com esses avanços todos. Então, o que estamos defendendo? Um casamento dessas possibilidades tecnológicas e com uma legislação moderna. Não queremos nos apropriar do trabalho de ninguém. Não defendemos isso. Todos pelo contrário. E aqueles que presenciaram nossos debates na comissão de elaboração do anteprojeto da nova lei de direitos autorais, vai verificar que, muitas vezes, nos posicionamos favoráveis à melhor e maior remuneração do autor. Mas nós sabemos também que esses interesses, e naqueles debates ficava muito claro, professor Gonzaga, como eram feitos verdadeiras guerras, esses interesses não é só do autor. É muito mais das empresas que estão por trás dos autores. Que é justo. O lucro é justo. Vivemos num país capitalista, é justo. Ninguém também está contrário ao discurso do lucro. Não há nenhuma visão socializante aqui. O que queremos, e efetivamente defendemos, e é por isso que a nova lei não saiu da gaveta, e é por isso que o anteprojeto não foi mandado pelo Executivo à legislatura. para estudo, para discussão, e é por isso que permanece na gaveta do Ministro da Cultura. O que nós queremos é este equilíbrio, que possamos, sim, ter uma lei protetora, que garanta, sim, os rendimentos devidos a esses autores, às empresas, que investirem nisso, e aqui, volto a dizer, nenhum discurso contrário, mas que nós também, como coletividade, possamos desfrutar do livro, e possamos entrar no rol dos países desenvolvidos, não só economicamente, mas culturalmente, onde possamos ver a nossa população lendo, possamos ver a nossa população desfrutando da cultura que lê a própria, com valores condizentes ainda com a economia da maior parte da nossa população. Por isso, eu encerro agora, meu tempo se acaba, por isso, vemos, defendendo há mais tempo, que possamos, sim, alargar, e essa foi a nossa posição na lei, no projeto, no projeto, nova lei, que possamos ter uma cláusula geral, lá no artigo 46, o artigo 46, é aquele que diz das limitações do direito de autor, ou seja, diz a quando que nós podemos usar da obra protegida, sem que o autor nos autorize, sem que precisemos buscar uma autorização expressa do autor. Então, ali, no artigo 46, nos permite, ou seja, qualquer uso é proibido, todo uso é proibido, com exceção daqueles que estão dispostos no artigo 46. Então, por exemplo, nós só podemos ouvir música ambiente no local em que é vendido, nas lojas, os aparelhos de som, porque está lá no artigo 46 que diz que nas lojas que vendem os aparelhos é possível, então, ter o som. Agora, se o shopping colocar na sua área externa, vai pagar a ECAG, pela música colocada. Se nós ligarmos na frente de nossa casa o aparelho do som do carro e juntarmos um grupo de amigos para ouvirmos a música, nós teremos que pagar a ECAG, porque é uma infração do direito autoral. Se fizermos uma festa de aniversário em nossa residência e colocarmos uma música, nós teríamos que pagar a ECAG. Só não pagamos porque a ECAG não tem fiscais em número suficiente para verificar todas as situações. Mas, pela lei, nós estamos infringindo. então, nós outros que não queremos infringir a lei, que queremos ser um cidadão consciente num Estado democrático de direito, cumpridor das normas legais, muitas vezes poderemos estar agindo como se criminosos fossemos. face a condição que a nossa legislação de direito autoral nos coloca. Face a rigidez de uso que a legislação nos permite. a cópia de obras, por exemplo, só nos autoriza pequenos trechos. Então, uma música não é possível a não ser pequeno trecho. Um filme não é possível a não ser um pequeno trecho. A citação em outras obras, pequenos trechos devidamente citados. Isso tudo está lá no artigo 46, a lei de direitos autorais. qualquer citação, qualquer situação que ultrapasse a cópia, por exemplo, de um capítulo de livro muito comum nas universidades brasileiras, não é permitido. Não é mais, não. Não é permitido desde a edição da nova lei em 98. A lei anterior, como dizíamos, permitia que uma cópia para uso privado do copista fosse permitido. Se nós quisermos salvaguardar uma obra, isso os museus estão enfrentando essa dificuldade. Os museus e bibliotecas, se quiserem salvaguardar uma obra porque ela está em extinção, eles não podem copiá-la na íntegra, nem que seja para guardá-la no museu, porque infringe a norma autoral. Então, nós trouxemos alguns exemplos dessa rigidez para mostrar o quanto efetivamente a obra está em desacordo com a prática do dia a dia. E mais para atiçar o debate para que possamos depois, na segunda fase das discussões, então, debatermos estas questões. Eu agradeço novamente o convite da Carmela para aqui estarmos, agradeço a atenção de todos e passo então a palavra ao professor Gonzaga Boa noite a todos. Eu quero saudar a Carmela e fazer o mesmo registro que fez o professor Jorge, né, da admiração que nós temos pelo trabalho dela, jornal do Estado de Direito e este evento também demonstra a dedicação que ela tanto tem pelos debates jurídicos, particularmente aqui o tema dos direitos autorais. Quero saudar o professor Jorge Renato Reis que é sempre digo e que é modelo para mim tanto na vida acadêmica como na sua atuação profissional e pessoal. Todo mundo sabe, todos que conhecem o professor Jorge têm uma admiração porque todos sabem o homem de bem, a pessoa de bem que é o professor Jorge. Quero saudar também aqui a Suzy, o João e o Matheus Reis, colegas, amigos de Santa Cruz e me permitam saudar a todos na presença, vejo tantos conhecidos aqui, de duas pessoas da Vera que é acadêmica do nono semestre da Ubra Gavataí formando a semestre que vem e a Patrícia que é membro do grupo Prismas liderado pelo professor Ricardo Aroni na PUC do qual eu faço parte como pré-pós-doutorando eu brinco com o Ricardo Aroni dizer que eu sou um pré-pós-doutorando com ele lá formalizando agora em julho em um período de 18 meses de pós-doutorado. Vocês vão pensar que eu e o professor Jorge combinamos aqui um samba de uma nota só até porque também não apareceu aqui no currículo que leu a Carmela acho que fui eu que informei nem vinha o caso aqui nós trabalhamos na mesma instituição também na Unisc estou lá há dois anos professor Jorge há bem mais tempo no programa de pós-graduação no mestrado-doutorado e a nossa visão com relação aos direitos autorais é muito próxima para não dizer que é idêntica eu até fiz aqui no tempo de 20 minutos que depois também gostaria de ouvi-los questões debates contestações e tal eu anotei quatro ou cinco pontos aqui para dizer a mesma coisa que disse para o senhor Jorge aqui tem uma crise de modelo de direitos autorais primeira das crises que eu anotei aqui nós temos o padrão dos direitos autorais é criado a partir do que eu chamo eu chamo padrão Berna a convenção de Berna de 1886 então isso significa que nós temos direitos autorais de 2013 já quase 2014 passou 30 de junho aí a gente começa a pensar no Natal então está vindo 2014 2014 nós temos um padrão de direitos autorais em 2014 2014 se avista 2020 fundado em 1800 então veja fundado legislativamente vamos dizer construído a partir do direito internacional não deixa de ser a mesma crise do direito civil o senhor Jorge pesquisa lá e tem o grupo intersecções entre o público e o privado a Unisc também a mesma crise de um modelo de direito civil que nós chamamos oitocentista construído a partir do século 19 isso significa assim no primeiro momento que em termos de legislação nós estamos dois séculos atrasados simplesmente dois séculos atrasados é uma questão bastante drástica para qualquer um que queira pesquisar e desenvolver qualquer raciocínio qualquer argumentação em torno dos direitos autorais num segundo instante essas crises aqui não estão isoladas evidentemente elas se comunicam ou seja há elos entre essas várias crises aqui eu coloquei aqui nós temos uma crise do direito privado particularmente dos direitos autorais do pós constitucionalismo de 1988 que também o senhor Jorge citou ou seja nós estamos aí as portas dos 25 anos da constituição de 1988 se não me falha a memória falta menos de 3 meses já para 5 de outubro e é óbvio que a constituição de 1988 como alterou todo o sistema jurídico político social econômico brasileiro tinha que dar uma alteração várias alterações enfim num padrão de direitos intelectuais em geral e de direitos autorais em particular mas isso não se deu no primeiro instante ou seja os direitos autorais continuaram a ser interpretados por boa parte da doutrina ao menos a doutrina que eu chamo assim mais conservadora mais clássica e também pelos tribunais como aquele velho direito privado numa vertente bastante proprietarista individualista de patrimônio e assim por diante tanto que a própria expressão que é mais utilizada para abarcar a grande área que envolve todas as nossas áreas se chama direito da propriedade intelectual direito da propriedade intelectual vocês notaram que eu acabei de mencionar direitos intelectuais eu gosto mais da expressão direitos intelectuais que direito da propriedade intelectual com a constituição de 1988 o que aconteceu foi que ou aconteceu sempre existiu isso evidentemente aconteceu de forma mais clara a partir de todos os movimentos todos os estudos pesquisas feitas por tanta gente no nosso país que ficou mais claro ficaram mais claros os conflitos entre os direitos autorais e outros direitos fundamentais os direitos intelectuais estão também no artigo 5º nos incisos 27 28 e 29 os direitos autorais no 27 e 28 especialmente mas há conflitos hoje há tantas obras boas que pesquisam isso entre os direitos autorais e outros direitos fundamentais eu cito 3 que eu trabalhei na minha tese doutorado especialmente com o direito à educação com o direito à informação e com o direito à cultura mas nós encontraríamos tranquilamente conflito entre direitos autorais com outros direitos eu cito a professora Helenara Braga Avancini que estava fazendo pós-doutorado lá em Lisboa agora com a professora Ascensão eu fui membro da banca de doutorado Alna Puc orientada pelo professor Cardarone ela fez uma tese de doutorado dos possíveis conflitos dos direitos autorais com o direito do consumidor então há direitos fundamentais que estão num patamar de colisão entre eles nós pegarmos aqui o Alexina como vai resolver essas questões de direitos fundamentais que se choquem entre si e isso é óbvio que a partir daquele modelo proprietarista mais individualista tal você não consegue resolver num primeiro instante parece claro que não consegue resolver como disse o professor Jorge aqui nós estamos num modelo que é de um estado social de um welfare state mas é um estado liberal capitalista também que é outra questão mais ampla como que nós conseguimos solucionar esses conflitos se torna muito difícil em termos de direitos autorais porque nós estamos falando de grandes conglomerados nós estamos falando de uma rede globo nós estamos falando de grandes editoras nós estamos falando de grandes sites de conteúdos nós estamos falando de gravadoras internacionais de músicas e assim por diante por aí vai cada vez maior o ramo empresarial de atuação relacionada aos direitos intelectuais geral aos direitos autorais particularmente coloquei aqui uma terceira crise até não sei se nós poderíamos dar um grau de complexidade ou de grandeza para essas crises possivelmente ela seja mais visível que é a crise da tecnologia né seria até estranho falar em crise da tecnologia a crise que a tecnologia gera nos direitos autorais né ou seja aquilo que nós falamos antes você tinha um modelo de direitos autorais nos anos 1800 no tempo que tu fazia um a Carmela faria o jornal Estado de Direito lá em 1800 no mimiógrafo se já existisse o mimiógrafo né vocês não estudaram muito isso aqui no tempo do mimiógrafo a gente chegava na sala de aula tinha cheiro de álcool no dia da prova né que o professor passava meia hora antes ali não sou da sociedade aprovia no miólogo meu pai me contou não a gente começa a entregar a idade aqui então vejam nós estamos na era da sociedade da informação como disse o professor Jorge antes como que eu vou admitir um padrão de direitos autorais lá de 200 anos atrás na era da sociedade da informação então tem alguma coisa que está errada e é óbvio que está errado não é a tecnologia ao menos que alguém aqui me dissesse me convencesse hoje aqui que nós vamos renunciar à tecnologia que vamos voltar no tempo do mimiógrafo então note essa crise é uma crise definitiva eu diria assim irremediável para os direitos autorais como que eu estou nós estamos com a tecnologia internet todo mundo aí dizendo sim te oferecendo algo e nós estamos com os direitos autorais dizendo não então aqui está possivelmente o maior foco de conflito como vamos harmonizar o sim do mundo tecnológico da chamada sociedade da informação com o não dos direitos autorais isso torna o padrão legislativo legislado na lei 9610 em outros patamares nossos aqui não só nós mas todo mundo nos direitos autorais absolutamente fadados ao fracasso o professor Jorge citou aqui a questão de crime se nós fizermos uma copa comprar um CD aqui eu cheguei seis horas aqui dei uma caminhada aqui não achei o café fui lá fora tomar o café e viu CDs vários lançamentos se nós comprarmos um CD e fazendo uma cópia para ouvir em outro suporte MP3 MP4 qualquer outro suporte nós estaremos cometendo um ilícito autoral isso significa que todo mundo aqui a começar por mim estamos cometendo ilícito a luz da legislação autoral então isso é um absurdo ou seja quer dizer o seguinte tem alguma coisa que está errada nesse padrão foi construído padrão de legislação especialmente na lei 9610 e a lei 9610 como disse o professor Jorge bem aqui ela foi aprovada vou usar uma expressão que o padre Bruno Jorge Rames usava muito meu querido mestre isso lá também entrega a idade aqui também 1988 lá se vão 25 anos que eu comecei a pesquisar no sétimo semestre do curso de Direito da Unisinos os direitos autorais o padre Bruno dizia assim aprovado a toque de caixa com aquele jeito germânico dele a lei autoral de 1998 foi aprovada em 15 dias por conta de uma adequação do Brasil a um padrão internacional que se chamava vamos chamar aqui de TRIPS especialmente vinculando os direitos autorais a OMC a Organização Mundial do Comércio o Brasil sofria muita pressão nós estávamos no governo Fernando Henrique o Brasil tinha sancionado em 1996 a nova lei de propriedade industrial a lei 9279 e em 1998 surgiu assim em fevereiro em meio a um carnaval uma legislação nova de direitos autorais que para surpresa nossa até em alguns casos como mencionou aqui também o professor Reis deu passos atrás o caso mais mais citado é da cópia privada que a lei 598 a lei de 973 permitiu você fazer uma cópia de obra autoral para uso privado sem intuito de lucro a lei de 98 veio e disse assim só pequenos trechos quer dizer só para citar o caso mais discutido mais polêmico de um retrocesso ou seja se a lei de 73 permitia a cópia privada a lei de 1998 aboliu ou seja transformou em pequenos trechos isso por força de grupos que também foram mencionados aqui muito fortes que trabalham com os direitos autorais eu coloquei uma outra crise aqui já estou mais na metade do meu tempo uma crise de classe eu coloquei aqui entre aspas de classes vinculadas aos direitos autorais nós estamos falando de intelectuais autores escritores músicos me permitam dizer aqui eu até sei que tem alguns aqui mas muitas vezes são classes desunidas classes que digamos assim tudo que eu quero é um dia chegar lá e vender um milhão de CDs e aí eu me vinculo evidentemente ao sistema é uma discussão mais ampla nem dá tempo aqui em cinco minutos evidentemente mas me parece agora ainda fiquei muito feliz Patrícia trabalha com música também quando vi semana passada lá na aprovação de um novo projeto mencionou a Carmela aqui uma foto de Roberto Carlos Caetano Veloso lá no Senado impressionou muito assim o Roberto Carlos em uma sessão do Senado que aprovou uma reforma impressionou muito positivamente na questão da formatação do ECAD no sistema autoral brasileiro então há uma crise de classes até porque as classes são cada vez maiores as classes de autores quando eu comecei a pesquisar direitos autorais há 25 anos atrás a gente falava em X classe de autores hoje nós falamos em X ao quadrado ou seja cada vez mais novas formas de autoria novas possibilidades de autoria novas profissões vinculadas a padrões X de autoria isso me parece uma coisa que dá para observar tranquilamente assim como há uma fuga dos direitos autorais para os direitos conexos cada vez mais tu vê que há uma vinculação mais aos direitos conexos não necessariamente ao direito de autor propriamente dito e eu coloquei uma quinta crise aqui até também o professor Jorge pesquisa muito claro que um tempo muito rápido aqui às vezes nem dá para a gente mencionar isso lá no grupo intersecções eu coloquei uma crise da humanidade uma crise da humanidade uma crise nossa tem uma vinculação com esse padrão com esse modelo privado lá no grupo intersecções o professor Jorge pesquisa também solidarismo solidariedade vinculada ao direito qual é o papel da criação intelectual qual é o grande papel da criação intelectual se não transformar a sociedade numa sociedade melhor qual é o papel qual é o objetivo de escrever um livro nós aqui em meio a tantos livros será que alguém escreve um livro para ficar rico certamente deve ter mas eu quero crer que qualquer intelectual de área ele cria para transformar a sociedade para tornar a sociedade melhor ou seja o grande papel dos direitos autorais ele é dialógico de construção de desconstrução para reconstrução de conhecimento de sociedade de arte de música e por aí vai então em algum momento fica vinculado essa crise do individualismo nosso com vinculado a esse modelo de atuação dos direitos autorais e vejam também já caminhando para o final que muitas vezes a outra área dos direitos eleitorais a outra grande área que são os direitos industriais que ainda é mais conservadora que os direitos autorais quero dizer aqui mas em alguns aspectos ela é melhor por exemplo lá nos direitos industriais tem a licença compulsória que a mídia chama de quebra de patente muito inadequadamente não quebra nada quer dizer ele vai receber do mesmo modo o titular da patente que praticar especulação com ela e os direitos autorais vejam não tinha isso tanto que se inseriu lá no anteprojeto como falou o professor Jorge nos vários debates que nós fizemos no Brasil lá fora que na discussão de um novo padrão de legislação autoral se incluiu lá licença compulsória de direitos autorais se temos dois exemplos mais clássicos aqui Ponte de Miranda e Monteiro Lobato que faleceram e seus herdeiros por motivos que não veio o caso aqui porque era direito sucessório vedaram a publicação de suas obras a republicação e aí se pergunta será que Monteiro Lobato os herdeiros de Monteiro Lobato a obra de Monteiro Lobato pertence unicamente aos seus herdeiros Monteiro Lobato não faz parte de uma história da cultura brasileira ou seja nós não temos um outro direito em colisão de direitos autorais para um direito à cultura então é uma questão que se põe quer dizer será que Monteiro Lobato se pertence vamos dizer assim em uma interrogação pertence aos seus filhos e aos seus herdeiros ou ele pertence a uma cultura nacional e veja que eu não estou falando olha de quem nós estamos falando possivelmente um autor que mais conseguiu significar bem o Brasil daquele período lá de 1950 por ali Monteiro Lobato então veja direitos industriais especialmente patentes lá muitas vezes se mostravam de melhor formatação como nesse instituto da licença compulsória né como resolver isso é uma pergunta de difícil resposta uma coisa eu posso garantir aqui se nós estivéssemos numa máquina do tempo aqui Carmel e voltássemos aqui daqui a 5 anos eu não vou dizer desta seria em julho de 2018 né nós vamos ter outros patamares outros padrões de direitos autorais né possivelmente vários padrões nós estamos observando isso com muita atenção e atenção e tensão e nós não sabemos para onde sabemos que aponta para novos modelos agora nós não temos muito definidos muito bem definidos nesses modelos uma coisa eu posso dizer por exemplo o professor Jorge fez a tese de doutorado dele na Unicinos também sobre contrato de direitos autorais vejo que hoje os direitos autorais uma crítica que fez esses dias é o colega Ronaldo Lemos na Folha de São Paulo né da FGV lá do Criativo Comus tal quer dizer direitos autorais mesmo que nós reformulemos a legislação nós estamos caindo no risco de acontecer a mesma coisa que o Código Civil nós transformamos nós criarmos uma nova legislação já velha que simplesmente trabalhou a doutrina e a jurisprudência dos últimos anos porque os contratos de direitos autorais hoje eles transformam muito mais o direito autoral do que a legislação do direito autoral do que a doutrina do direito autoral e a jurisprudência dos direitos autorais então vejam os contratos em alguns aspectos estão bem mais avançados que esse padrão construído então era isso que eu tinha inicialmente também a dizer para vocês concordando em gênero número e grau com o professor Jorge nós trabalhamos essa temática há muito tempo fomos na mesma escola tivemos o mesmo orientador o professor Bruno Jorge Râmida o professor Jorge conseguiu ser o único doutor orientado pelo professor padre Bruno quando ele faleceu ele deixou três órfãos lá eu e a professora Salete Oruboff e o professor querido Malvo que tivemos que continuar avante mas é uma crise que se mostra muito clara hoje desse padrão de direitos atuais e que é bem mais ampla como falou que o professor Jorge a mente se filha lá no mestrado da Unice que chama direitos fundamentais na sociedade da informação ele envolve questões mais amplas até que estão somente os direitos autorais até esse movimento de junho agora estou tentando quem sabe saiu o artigo aí agora está para sair daqui agora o livro do Castos quero sugerir para vocês aqui vai sair daqui a fim ontem a editora para mim sai na primeira quinzena de agosto em língua portuguesa que trabalha toda essa questão da sociedade em rede que é o grande referencial da disciplina que eu trabalho na Unice Castos e o PRNV uma ideia de sociedade em rede mais ampla e o professor José de Vila Ascensão no que pertine aos direitos autorais veja que nós estamos falando de direitos autorais nesse turbilhão todo aqui das redes sociais fazer movimentos e nós ainda estamos atuantes para ver também para onde aponta para onde vamos com todas essas questões essa realidade que ocorreu aqui no Brasil em junho particularmente em junho durante o período da Copa das Confederações então gostaria de ouvi-los isso é importante muito para o Sr. Jorge nós dois certamente e isso aqui não é uma palestra de modo clássico é uma provocação um diálogo entre interessados aqui do termo dos direitos autorais quero agradecer primeiro uma salva eu não consigo ler livro eu não sei se alguém já tem uma pergunta sempre estou estimulando que vou te dar já o microfone vou deixar com uma pergunta primeiro e já passo para ti o livro se vocês pudessem comentar que a gente estava até falando trocando e-mail e também comentando antes de começar a palestra a questão da regulação privada do direito autoral assim de como isso está se dando face a essa tecnologia da informação das redes sociais da exposição que se tem disso e que de uma maneira positiva eu acredito que está popularizando levando acesso à informação acesso ao conhecimento mas que também tem aqueles os descaminhos que são usados de uma maneira negativa e se vocês pudessem comentar eu já passo o microfone já vou passar para ela que daí responde as duas perguntas depois eu vou também dar os outros três livros para quem fizer a pergunta como é que deu o nome? Valéria a Valéria vai ganhar um livro delegado de polícia direito processual penal Fabiana Genofre da editora Saraiva mostrar aqui para a gente ganhar mais em poder da de presente está só no microfone e pergunta para o pessoal poder ouvir a internet também Oi eu queria saber como é que fica no novo projeto a questão da cota privada se foi alterado no projeto as duas perguntas eu escolhi primeiramente a provocação da Carmela no seguinte sentido foi aquilo que eu mencionei antes até uma matéria interessante que saiu na Zero Hora de domingo os manifestantes não sei se vocês tiveram ler todos os manifestantes desse movimento de junho eles combinavam os movimentos pelas redes sociais mas eles liam notícias na grande mídia a Zero Hora teve 400 mil acessos a Zero Hora online naquela semana a China tem 580 mil multiplicou aumentou quase 50% eu sempre digo assim a LBS é uma empresa de que? para citar um exemplo da LBS pode ser a Globo uma empresa de que? de rádio, jornal televisão ela é uma empresa multimídia várias mídias tantas mídias jornalista não tem mais coluna ele tem blog então entra ali blog do Davi Roimbo blog do Paulo Santana então acho que respondendo a tua pergunta quer dizer tudo que eu mencionei antes que as possibilidades X se multiplicaram por X ao quadrado de criações de obras intelectuais até porque tem que ser instantâneo se você receber como eu recebo lá em casa amanhã às 7 da manhã o Jornal Zero Hora ele já está 24 horas atrasado porque ele está trazendo a notícia de terça-feira e ele está chegando lá em casa a quarta quando ele não chegava eu ia trabalhar às 7 eu chegava em casa às 11 da noite um dia eu reclamei lá e estou lendo jornal de 48 horas atraso às 11 da noite lendo jornal com as notícias de segundo então é uma instantaneidade da criação também esses modelos vários e aqui também de novo achei interessante eu admirava o mundo novo porque Huxley Huxley Orwell Júlio Verne ninguém conseguiu imaginar quem tentar imaginar hoje o que nós teremos em termos de comunicação certo? então como que nós vamos criar novas regulamentações em torno disso os paradigmas até de contratos sem dúvida de todo 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 nessa área e em todas outras áreas certamente a questão que pertine a cópia privada nas discussões várias travadas nesses fóruns todos que aconteceram capitaneados pelo Ministério da Cultura se incluiu de volta a cópia privada as limitações que dentro do tempo o Sr. Jorge tinha ali no script dele previsto para falar as limitações elas são hoje se não me falha a memória o nosso padrão na nossa legislação 13 ou 14 limitações no artigo 46 até o 49 nós duplicamos isso colocamos 28 limitações limitações é a possibilidade de utilizar sem infringir direito patrimonial de autor então quer dizer agora se isso vai conseguir evoluir é outra discussão teve um problema isso foi dos dois governos Lula e quando assumiu a presidente Dilma ela nomeou uma ministra Ana de Holanda que deu uma segurada lá no projeto agora está tentando se estabelecer a tramitação do projeto junto ao Ministério da Cultura no mesmo sentido ou seja a medida em que a internet hoje em um momento do movimento de junho de 2013 em que ela é tão falada e foi tão utilizada é justamente nesse momento em que se vislumbra efetivamente a necessidade de uma mudança de cultura autoral no Brasil esse é o nosso discurso e essa regulamentação privada ela se dá hoje por uma necessidade dos próprios autores e das próprias empresas que trabalham a partir das obras dos autores exemplo que eu estou dizendo um livro que eu publique como acadêmico se eu vender 500 exemplares e quando eu coloco a venda porque na maioria das vezes é doação nós distribuímos para as bibliotecas das diferentes universidades ou seja as obras já são feitas a partir de verbas do CNPQ verbas da CAPES então as nossas obras nós nem vendemos mas eventualmente quando fazemos com alguma editora comercial como recentemente publicamos se nós vendermos a edição que é de 500 olha é um espetáculo soltamos foguete a editora vai correndo atrás de nós para editarmos novamente o que nunca ocorre agora a mesma obra uma obra de direito autoral do nosso porque nós temos os dois grupos o grupo onde está valendo tem secções entre o grupo e o privado que editou esta obra que eu me refiro e no outro grupo que é justamente o direito de autor e a sociedade de informação a partir dos reis fundamentais nós fizemos um ebook um ebook no site da universidade e nos sites outros em que nós distribuímos tem tranquilamente de 5 a 10 mil acessos download ou seja então por uma necessidade de divulgação do próprio autor os contratos que estamos fazendo hoje são contratos mais ou melhor menos restritivos mais socializantes do que a própria lei então é para nós termos uma ideia o descompasso em que se encontra a lei da realidade e mesmo a indústria que quando dos debates do anteprojeto e como nós falamos em guerra era guerra mesmo ou seja algumas vezes não se chegou às vias de fato por pouco por razão da segurança dos auditórios tamanho era o nível de dos debates de de beligerância vamos dizer assim dos debates pelos interesses diversos que estavam sendo discutidos e é justo é assim que se faz uma lei é assim que se faz uma lei embora não precisasse serem tão violentos mas é assim que se faz a partir disso a partir desta necessidade as partes envolvidas esqueceram a norma e passam então a contratar contratos de edição contratos de publicação mais socializantes que permitam maior acesso e aí nós vamos ter vários exemplos outros o Criativo Comus a própria Wikiped ou seja são formatos hoje de participação da coletividade e que permitem esse acesso de todos hoje aquela forma é o Criativo Comus que a gente pode liberar as obras são liberadas e as próprias obras já dizem o que pode o que cada um pode cada obra diz o que pode ser utilizado da obra se ela pode ser copiada se ela pode ser citada enfim e isso é por símbolos que determinam então as vários formatos e isso hoje está sendo muito utilizado em obras as obras no âmbito acadêmico hoje na sua maioria vem liberadas porque é interesse da divulgação é o conhecimento é aquilo que o senhor Gonzaga falou a obra criada ou ela serve para melhorar o mundo em que vivemos ou ela não serve e se ela serve para melhorar o mundo em que vivemos nós queremos que mais pessoas tenham acesso para que realmente se dê essa transformação e respondendo a sua pergunta o professor Gonzaga já referiu realmente tinha mas mais do que isso eu acho importante Gonzaga não é nem a cláusula o artigo que permitia ou que busca permitir a cópia privada para uso doméstico embora a grande mídia e a indústria chame de pirataria não é a pirataria é quando você se utiliza da cópia para uso comercial para ter lucro com a obra alheia mas a cópia privada não é mas muitas vezes é vendida essa ideia nós sabemos disso assistam o filme e vejam que o filme os filmes quando você pega na locadora coisa antiga pegar filme em locadora hoje quando você pega um filme na locadora outro com a Netflix e outros sistemas que você pode locar mas quando você pega o filme na locadora já vem aquela mensagem chamando de pirataria nem dizia pirataria não é o seu termo legal mas enfim mas mais importante então que a cópia privada a meu ver é a cópia é a cláusula é o artigo da cláusula geral do princípio geral baseado em princípios gerais do direito ou seja é o que nós chamamos de cláusula geral ou conceito indeterminado deixa em aberto o uso e no caso concreto o judiciário vai verificar se efetivamente é caso de ilícito autoral ou até de crime autoral mas deixa em aberto a utilização não em aberto necessariamente mas tem a forma que permite a você utilizar-se dessa obra sem que você busque alferir lucros indevidos com o trabalho alheio ou seja sempre que não ocorrer isto estaria dentro dos três passos referidos você poderia então se utilizar dessa obra então mais que a cópia privada eu entendo é esta cláusula geral que permite esse uso baseado dos princípios gerais tem mais uma pergunta da Patrícia eu vou dar para a Patrícia agora o livro do Eduardo Savag manual de português jurídico e que tem ilustrações e tal foi doado pela Sarag obrigado a Patrícia pela participação e entrevista também quem quiser também fazer pergunta eu estou estimulando aí com o livro vai ser da Índia boa noite é um prazer estar aqui assistindo essa palestra muito boa muito interessante o professor Gonzaga já me conhece eu sou da PUC estou me formando agora e sou autora também a música agora que a música está muitos anos e eu sempre digo que a música que me levou para o direito o meu processo foi esse então já tenho contato com o direito natural há muitos anos é uma área que me interessa bastante e até pela vivência como profissional da área e o meu trabalho de conclusão de curso de monografia que tem muito de encontro que está sendo falado hoje aqui que eu justamente pesquisei sobre os conflitos de interesse nos direitos naturais fiz uma análise da construção legislativa da lei 9.610 sobre uma perspectiva política jurídica e sociológica que é uma leitura que normalmente não se faz ou se faz muito pouco eu encontrei poucos estudos nesse sentido e foquei mais na questão da gestão coletiva e da relação dos autores com as editoras principalmente na questão do âmbito musical que foi mais o enfoque da minha pesquisa e é muito claro aqui que o grande causador o conflito maior na questão dos direitos autorais principalmente na versão musical está na relação entre os autores e as editoras e gravadoras que tem contratos reunidos que isso está muito claro na construção legislativa a influência dessas grandes empresas justamente por não permitir que a lei fosse clara até para que os autores que não tem um bom advogado para fazer contratos ótimos eles sejam ludibriados na hora de assinar o contrato então muitas vezes eles não sabem o que é uma sessão de direitos eles assinam contratos achando que é só para divulgar meu trabalho naquele período só que eles estão fazendo uma sessão muitas vezes definitiva de toda a sua parte patrimonial e a gestão coletiva acaba também pegando esse nicho porque é um sistema que já foi capturado por essas grandes que também hoje em dia fazem parte do sistema do ECAG e naturalmente também fazem de tudo para que não sejam fiscalizados então a minha pergunta para vocês dois é o seguinte qual é a opinião de vocês no sentido do ECAG vir a ser fiscalizado como já foi pelo CNA e de que forma isso beneficia os autores ou não qual é a visão de vocês e por que que o ECAG resiste tanto a essa fiscalização uma vez que se diz de agir de forma tão correta então eu gostaria que vocês se possível colocassem um pouquinho sobre isso obrigada realmente agradecer a participação bom primeiro o ECAG é uma história a parte do direito autoral porque bom se nós temos e hoje se busca uma fiscalização do próprio judiciário pelo CNJ da Constituição da Justiça que busca fiscalizar os próprios atos do judiciário que é um dos poderes da República ser o legislativo que teoricamente é fiscalizado pelo próprio povo e vai votar nas próximas que poderia e deveria não eleger aqueles que eventualmente não fizerem bom trabalho ou seja completarem não exercerem a função social porque no caso deles eles exercem uma função pública ou seja eles eles os seus poderes estão na condição de representantes do público do público da coletividade então toda vez que eles não agem nesse interesse eles não agem com a função social nesse da sociedade então eu falo aqui em função social para a gente o ECARD ele existe por interesse dos autores aí função dele como escritório arrecadador é arrecadar para fazer a devida distribuição dos critérios pré-estabelecidos aos autores e cantores enfim é um das músicas protegidas as aulas protegidas mas se criou um instituto tal em que o custo de manutenção do sistema absorve toda a arrecadação se não toda a boa parte e sobra muito pouco para distribuir para aqueles para os quais eles são o objeto ou seja esqueceu-se dos fins pelos meios não é e ele se torna a partir daí como órgão ineficiente importante que se diga que não se defende aqui que é a migração não o ECARD tem que existir ou seja os autores tem que ser sim remunerados pelo seu trabalho pelo seu esforço pela sua criação pela sua representação mas o ECARD não está cumprindo o papel então na forma como está então realmente deve ser remodelado sofrer uma fiscalização mais rígida para que ele volte a cumprir o seu papel da mesma forma como hoje nós podemos fiscalizar os nossos representantes no legislativo no executivo e o CNJ fiscaliza o judiciário enfim então tem que ter sim senão fica onipotente e o poder sem fiscalização é um perigo ainda mais quando esse poder envolve dinheiro como disse o Sr. Jorge vejam como uma boa ideia pode transformar pode se dirigir para o outro lado a ideia da gestão coletiva ela é bastante interessante especialmente hoje nessa sociedade informatizada sociedade em rede nós poderíamos ter várias formas de gestão coletiva de obras musicais que é a atuação do ECARD só que o ECARD nós poderíamos dizer assim a constituição permite se associar ou permanecer associado só que o ECARD ele foi criado por lei como uma entidade privada não é pública ao contrário do que muita gente pensa já na lei de 73 e ela é substituta o ECARD substituta o processual de todos os autores de obras musicais intérpretes executantes então quer dizer tu vai ter que negar a atuação do ECARD para a defesa da tua obra você pode não querer mas tem uma questão aqui que é mais grave o ECARD se tornou maior com os direitos autorais tem outra que é mais grave ainda discutindo se ela na PUC né Patrícia o ECARD se tornou maior com o autor e aí me desculpa eu não posso admitir que nenhuma instituição se torne maior com o autor não existe direitos autorais sem autor nós temos que ser claros nisso em qualquer área da atuação o grande né ator dos direitos autorais é o autor nada pode ser maior que o autor tu pegar tornou absolutamente algo autárquico assim quer dizer uma coisa meio que assim também já que falei em órgão aqui na revolução dos bichos tornou alguma coisa meio de establishment assim maior que o próprio autor então isso não pode ser admitido nós estamos discutindo somente uma questão de patrimonial aqui mas uma questão de novo de acesso à cultura ao esses conflitos que foram antes mencionados aqui e aí eu também quero novamente compartilhar a posição do professor Jorge é difícil criar uma outra ideia de que tu diga assim não vai ter o ECAG não deve existir a questão é como tu cria o padrão de atuação dele e também como mencionou aqui o professor Jorge o que que não tem controle no Estado Democrático da Direita né tudo tem que ter um controle público social público eu quero dizer não quero dizer que seja público estatal tem que ter um controle público em termos de sociedade sociedade que inclua todos não só os autores de obras musicais litros musicais intérpretes executantes os consumidores todos os atores envolvidos nessas questões todas que envolvem a atuação do ECAG o ECAG parece que é uma unanimidade né todos nós somos consumidores alguns tem estabelecimento comercial empresarial etc etc e foi o ECAG que liderou a maior oposição a esse a reformulação da legislação autoral a gente pode dizer assim quando está ruim para alguém está bom pode ser que para alguém para alguns esteja bom o modelo né e evidentemente é que nós não queremos dizer que tudo está inadequado mas sem dúvida né Patrícia eu tive o privilégio de ler a monografia o TCC da Patrícia primeira mão que ela me enviou conhece bem essa realidade que envolve os músicos particularmente os músicos autores de obras musicais intérpretes que tem essa relação tão tantos conflitos com o ECAG né tu dizer assim ó o ECAG é um nicho uma área de atuação a gestão coletiva dos direitos autorais tem muita gente boa aí né querendo dizer que o ECAG é é os direitos autorais ou são os direitos autorais absolutamente não e aqui nós vamos eu lembro que o professor Jorge mesmo defendeu certa vez num evento lá em em São Paulo na FGV com a Federal de Santa Catarina nós jamais vamos evidentemente aqui é é fazer uma crítica para quem exerce a advocacia para qualquer instituição inclusive para o ECAG né só que nós somos da academia e isso tem que ficar muito claro ou seja nós não estamos vinculados a interesse A, B, C, D ou E nós estamos vinculados a pesquisa a crítica então nós vamos sempre tentar demonstrar uma realidade e as várias nuances as várias perspectivas que nós conseguimos perceber daquela realidade nós não somos advogados de nenhuma instituição vinculada a direitos autorais respeitamos quem trabalha né e é o advogado evidentemente nessa atuação mas daí tu dizer que aquilo significa os direitos autorais absolutamente não é um lixo uma área uma linha de atuação muito interessante quero repetir que é a gestão coletiva mas que evidentemente tem que sofrer o controle social controle público no sentido de controle social de todos os envolvidos certamente me permite uma complementação nessa linha do professor Gonzaga na verdade a nossa área de pesquisa é direitos fundamentais nós trabalhamos direitos fundamentais então direitos fundamentais à cultura direitos fundamentais à informação direitos fundamentais à educação mas associar também ao direito fundamental do direito autor da sua remuneração à livre iniciativa então nenhum discurso contrário à livre iniciativa do lucro não é? mas há o equilíbrio destes direitos fundamentais e aí nós nos associamos a ideia de que temos que buscar essa forma de equilíbrio por isso que nós defendimos dessa causa geral que permitiria que buscássemos no caso completo esse educação deixa eu só dar um exemplo deixa eu só dar um exemplo desse que disse o senhor Jorge é se eu vender um livro a dois mil exemplares editado pela editora X a cem reais vai vender duzentos mil reais se eu ganhar dez por cento eu ganhei quanto? vinte mil reais de direitos autorais vejo que se eu distribuir o mesmo livro num site lá no meu abaixo do depósito a dez reais e baixar vinte mil exemplares eu ganharei duzentos mil reais de direitos autorais sobre a mesma obra e vejo que eu serei lido por simplesmente dezoito mil pessoas a mais naquilo que eu falei que é a questão dialógica dos direitos autorais então vejo e isso não pode negar hoje para um autor para um escritor para um pesquisador tanto que os professores hoje estão publicando seus artigos também no facebook nas redes sociais nas várias redes sociais eu vejo lá toda hora o nosso primo lá o Aroni o Lucas Barroso o Catalano todo mundo publicando suas ideias já nas redes sociais antes do que em revistas científicas então vejo como padrão inclusive patrimonial que nós nem entramos em direitos morais do autor aqui nem vai dar tempo acredito mas se eu vender dois mil livros para uma editora e ganhar dez por cento a cem reais que vai ser o preço eu vou ganhar vinte mil reais de direitos autorais se eu disponibilizasse ele num aplicativo e baixasse a dez reais e vinte mil pessoas baixassem eu ganharia duzentos mil reais de direitos autorais então isso mostra uma verdadeira crise a gente pensa que 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 proteger mais eu também pensava isso gente quando comecei a pesquisar vinte e cinco anos atrás né sempre brinco dizendo assim pro senhor Jorge o Celso Monte pensa que se tu botar cinco zagueiros tu vai ganhar o campeonato né de vez em quando tu até ganha o Renato Portalu parece que se tu botar cinco atacantes tu vai ganhar o campeonato e caso será que não pode ter um ponto de equilíbrio nisso tudo aqui então quer dizer a grande questão dos direitos autorais hoje é ponto de equilíbrio onde é que vai ter um ponto de equilíbrio entre os interesses dos autores e dos publicadores nós temos que encontrar um meio termo aqui um ponto de equilíbrio desses vários interesses mas não que um fique escravo vinculado ao outro o ECAID é composto por 17 instituições para ter 18 não, não é de 11 mas tem as 11 tem mais 12 chega a 17, 18 é menos administrado tem instituição que vai lá e compra o passo de músico gente compra o passo vai lá e diz assim tu te associa a mim eu te dou 50 mil dólares 50 mil reais e tu fica vinculado compra o passo vem cá isso é um contrato absolutamente inadmissível o Nino ele pode estar em dificuldades financeiras hoje e ficar vinculado a uma instituição então veja o que nós estamos falando aqui isso aí a gente sabe porque está comprovado saiu o ICPI aí etc e tal né então várias questões outras que envolvem essa situação esses dois últimos livros eu vou fazer o sorteio e vou encerrar mas quero fazer uma pergunta antes de encerrar que falamos aqui sobre o direito do doutor e a questão da internet e tal e como é que a gente pode associar então com os direitos fundamentais o direito o direito de personalidade o direito de personalidade né que a gente tem pessoal de exercer a nossa a nossa cidadania a nossa expressão com a questão da disponibilidade desse direito né o direito de personalidade é ele é disponível tem sido disponível mas a que ponto ele assim tem algum queria que vocês comentassem sobre isso porque porque vou dar um exemplo o pessoal né como idealizadora do projeto direito do cárcere lá no presídio central quando eu comecei a fazer o projeto uma das grandes preocupações é que não houvesse da minha parte que eu não tivesse lucro econômico em cima dos vídeos e imagens do texto daí eu questionei que isso é o direito de personalidade dos presos que eles tem o direito de expressar que a lei de execuções penais dá o direito ao contato com o mundo exterior que ele tem também pela lei de execuções penais o direito intelectual de exercer essa capacidade profissional enfim a capacidade artística e é uma coisa que eu tenho batido muito o pé assim porque ele está preso mas a intelectualidade dele não está então ele tem o direito sim de disponibilizar e é o que eu tenho defendido mas eu gostaria de ver se vocês têm algum outro exemplo para elucidar porque é uma questão bem assim bem importante que no Brasil hoje não é discutido em relação a quem está no cárcere as pessoas são invisíveis lá dentro e tem muitos talentos daqui a pouco se tivesse uma camerazinha não fazendo apologia ao crime mas se eles pudessem dizer o que eles pensam o olhar da sociedade seria outro geraria um patrimônio intelectual imaterial para a sociedade se estaria efetivando o direito à memória dessas pessoas que não é não acontece então é uma coisa que eu estou assim levanta a bandeira e a gente publica sempre um artigo de algum detento ou alguma matéria e se vocês puderem encerrar com essa essa pergunta e com algum comentário e o contato de vocês os livros também para o pessoal poder adquirir eu sempre faço aquela foto final coletiva daí vocês podem ficar onde estão só levanta e o palestrante fica aqui desse lado e eu tiro vem aqui de cima e dão um cliquezinho aqui de cima e daí vocês vão estar disponibilizando os direitos de imagem para eu colocar no jornal de forma gratuita tá obrigada a todos aqui com a palavra na discussão da natureza jurídica do direito de autor e já se considera o direito de autor um direito subgênero ou seja, diferente justamente por englobar essas duas naturezas do direito ou seja o professor Gonzaga falou no início da sua fala o direito de autor ele é ao mesmo tempo patrimônio ou seja ele busca oferecer ganho rendimento ao autor da obra protegida mas também é direito de personalidade também é uma extensão da personalidade do autor o autor se demonstra naquilo que ele escreve ou seja nós a partir dos escritos do Paulo Coelho nós formamos uma ideia da sua personalidade a partir da sua obra então o direito de personalidade é ser engalegado próprio e por isso a própria legislação autoral não só brasileira mas dos países mais ocidentais tem essa preocupação no sentido de que esta proteção da personalidade no que tange a obra em si seja restrita ao autor e nem todas por isso nem transferíveis por sucessão não são elas são restritas ao autor e é o autor que vai dizer por exemplo se ele quer que a obra dele seja publicada ou não e ele poderá inclusive recolher uma obra publicada que ele indeniza logicamente as partes envolvidas ele poderá recolher a sua obra já publicada temos o exemplo do famoso filme da Xuxa mas enfim então é possível justamente em função desse direito que tem o autor como extensão da sua personalidade na obra de sua autoria então já há uma proteção nesse sentido já há e quem vai dizer dessa personalidade quem vai dizer dessa proteção é o próprio corpo é ele que vai dizer se ele quer que seja publicada ou não inclusive o direito ao inédito se ele achar que a obra que ele fez não lhe corresponde à qualidade ele pode mantê-la inédito então também é o autor e por isso a obrigatoriedade daqueles outros que eventualmente se utilizaram dessa obra é desse tal de nominá-lo para que haja a devida identificação ao criador e criatura obra autor eu acho que com isso guardar as devidas proporções responde basicamente também entendo eu a dúvida no que tange aos eventuais situações que tu referiste porque não é o outro porque o preso enquanto preso não perdeu a sua dignidade não perdeu embora o estado trate dessa maneira mas ele não perdeu agora em consequência se ele vai expor a sua condição se ele vai expor a parte das suas obras é um direito dele a sociedade como um todo e o estado como representante dessa não tem o poder de tolher esse direito de personalidade de mostrar aquilo que é seu então o que ele foi tolido é o direito à liberdade em razão da situação prevista em lei mas não o seu direito de personalidade e não a sua dignidade e isso ele mantém e é intrínseco a todo ser humano independente da sua condição a todo ser humano então eu acho que com isso você pode trabalhar as devidas situações eventualmente em conflito entendeu é o contato e os livros perfeito os livros conforme a Carmelha referiu como são obras acadêmicas nós referimos elas estão nos sites da Universidade de Santa Cruz do Sul www.unisc.br no programa de mestrado e doutorado a maioria deles são e-books então são disponíveis e as que não são e-books também no site ele informa as livrarias enfim onde eles se encontram à venda e quais são eles eu acho que ali é uma fonte de consulta possível então identificada todas as obras são algumas obras coletivas algumas obras individuais enfim os trabalhos todos alguns artigos também que foram publicados se encontram no site eu acho que ali é suficiente também referindo a a indicação da Carmela vejo que interessante é nessa nova realidade todos nós somos autores né a criação de um blog pode significar que lá no presídio surge um autor de bastante inserção nos consumidores de obras de qualquer natureza enfim fizemos obra literária no primeiro instante né vejo como é interessante essa questão antes tu tinha que aparecer na televisão pra estar no mundo no mundo artístico hoje tu antes aparece no mundo pra depois ir pra televisão né algumas duas semanas atrás três semanas apareceu no Faustão no horário nove das dezenove horas um cantor aqui de todos que é Valinho lembro o nome dele porque a Piradinha acho que é o nome da música da Tata Werneck tá no novela das nove né ele canta há 15 anos aí fiquei sabendo através de uma pessoa que conhece ele lá vejo que domingo passado apareceu um cantor que foi lá de Pará porque ele apareceu nas redes sociais e a música dele começou a ter passou a ser baixada então vejo que interessante a grande mídia a Rede Globo as gravadoras começaram a olhar opa esse aqui me interessa vejo como inverteu psicológico do sistema então lá na prisão eu quero também parabenizar a Carmela também por isso vejo como a arte pode ser emancipatória é uma coisa bastante interessante agora eu pretendo ir de novo o Sr. Jorge sabe no congresso que teve um encontro de direitos culturais na Uniforme agora em outubro o segundo encontro liderado pelo Sr. Humberto Cunha eu gosto muito de trabalhar direito e literatura até que vai ter um encontro aqui com a professora Clarice Sônia na PUC também ela me encontrou em setembro vai ter outro lá no IMED em outubro sobre direito e literatura vejo como é interessante como a arte pode ser emancipatória isso é uma questão bastante significativa para nós que trabalhamos os direitos autorais mas que trabalhamos o direito em geral a arte a arte te torna humanamente mais digno humanamente mais presente autor da história transformador nisso que nós falamos antes aqui da sociedade do mundo transformando de fato todas as estruturas sociais que há então quero agradecer também que me fez o Sr. Jorge o convite da Carmela atenção de todos vocês eu também estou à disposição eu sempre brinco dizendo assim o padre Bruno quando nós começamos lá em 88 ele dizia assim vocês têm que cuidar não deixar os direitos autorais morrerem aquele jeito dele ele tinha uma preocupação quando ele preparou quatro professores quando em 1992 a disciplina direita afundada intelectual se tornou obrigatória na Unicinos na graduação e eu dizia para ele não vai morrer o padre Bruno foi o terceiro ou quarto autoralista do Brasil o primeiro foi Antônio Chaves em São Paulo na USO aí eu brinco sempre dizendo assim mais uma vez revelando meus quase 50 quando nós começamos a estudar direitos autorais nós éramos 6 cabíamos numa compra e sobrava espaço hoje nós temos 200 nomes podemos dizer assim no Brasil para ficar num número baixo e de novos nomes novos pesquisadores alunos nossos de graduação de mestrado de doutorado que começaram a pesquisar na área dos direitos intelectuais e isso nos deixa assim muito sensibilizados emocionados até por ver que uma área dizia a nossa colega ali que precisou do advogado o irmão dela que é muito aqui em Porto Alegre e tal dos direitos autorais que muitas vezes é uma área muito quando eu comecei a pesquisar direitos autorais o pessoal dizia assim vai morrer de fome lá 25 anos atrás o que é pesquisar direitos autorais tem que pesquisar direito penal direito tributário se o direito fosse isolado não existisse tudo isso também nos direitos autorais então eu quero também me colocar à disposição nós somos da mesma instituição inclusive quem quiser o livro esse direito fundamentais da sociedade da informação que saiu do mestrado na primeira turma agora vai sair o segundo da turma deste semestre 2013 quem quiser o livro manda um e-mail para mim que também tem e-book e eu repasso já o livro para vocês o meu e-mail é bem fácil é adolfo arroba unisc.br adolfo arroba unisc.br e para qualquer diálogo em torno do tema aqui quem quiser pesquisar conosco discutir algum tema contribuir será sempre bem-vindo a gente faz questão sempre desse nesse diálogo que muito enriquece particularmente enriquece a nós eu só queria Carmel antes agradecer dizer agradecer dizendo que o maior bem que a gente pode fazer na vida é ser caridoso ser solidário solidário é mais caridário mais caridário muito mais mas sem entrar no aspecto jurídico de termos dizer que o maior bem da vida é a gente poder ser útil aos outros e eu quero agradecer a vocês por serem caridosos conosco de doarem o nosso bem mais precioso que é o tempo para nos ouvir e nos fazer sentir importantes eu acho que isso é importante quando se ouve a academia nós professores sim dos professores estamos aqui socializando as nossas angústias como diz nosso professor Antônio Maria as angústias epistemológicas as nossas angústias porque a pesquisa você sabe é uma atividade muito solitária a pesquisa ela é solitária você está lá na solidão no seu gabinete do seu estudo no seu livro como um companheiro e quando você tem a oportunidade de socializar esse conhecimento de discutir e até fora do âmbito acadêmico porque o âmbito acadêmico a gente tem que fazer muito seguido nossos eventos a Carmelha sabe a gente seguir é convidado por uma outra universidade em função da atividade mas fora do âmbito acadêmico dentro de uma lugaria de um shopping tão grande tão bonito quanto este é um momento ímpar eu quero agradecer a vocês por nos doarem o seu tempo e a sua atenção que é mais importante e por estarem aqui obrigado a última tarefa dos dois agradecendo também agora a gente vai dar um presente para quem ficou até o final além do certificado que a gente sempre costuma dar vocês dois cada um diz um número que a gente vai dar o livro da editora Ímpetos de Direito Autoral que é do Marcos Ramayama de 1 a 47 7 tá o 7 é o Leandro Tagliassus é isso? ó Leandro já ganhou esse livro? não? tá passa pra ele lá obrigado e o próximo Rodolfo qual? os últimos serão os primeiros 47 47 e o Thiago ganhou o livro ótimo obrigado então eu vou pedir pra assim a gente tirar aquela foto né e agradecer todo mundo agradecer os professores acho que foi muito importante e vou pedir pra vocês dois só fiquem aí ainda que eles vão vir aqui pra baixo vocês fiquem aqui embaixo que é a hora da foto e a disponibilização do direito de Maire de vocês todo mundo fica ali embaixo isso olhando pra mim aqui que eu vou tirar a foto de vocês e mês que vem a gente tá com atividade de novo aí agradecendo todo mundo pela presença fica só mais pro meio aqui os dois vai pro meio é pra não cair aqui assim amém